Oi gente, tudo bom? Olha só, eu vou fazer esse vídeo pra vocês É até um pouco complicado fazer esse tipo de vídeo Porque eu acho que eu nunca fiz nada parecido Mas eu achei que eu podia contar com a ajuda de vocês nesse momento, tá? Pra você que tá chegando agora no meu canal Eu vou resumir um pouco a minha história E você que já me acompanha vai entender o porquê que eu tô fazendo esse vídeo, tá bom? Olha só, fazem quatro anos que eu tô tentando ter um bebê E eu não tô conseguindo, tá? Eu já tive praticamente quatro Eu já fiquei grávida quatro vezes nesse período E duas delas mais, assim, foram por mais tempo, digamos assim Só que eu consigo ficar grávida, mas o meu bebê ele não desenvolve Tá? Então a gente tá fazendo alguns exames pra saber exatamente o que tá acontecendo Eu já até fiz um vídeo aqui no canal também Falando um pouco sobre isso Fiz um ou dois já, né? Falando sobre isso Então agora nós resolvemos que chegou a hora de a gente partir pra reprodução assistida Porque eu já tô naquela fase crítica da idade Então eu não tenho mais muito tempo pra esperar Né? A natureza, digamos assim Então a gente vai dar um empurrãozinho pra natureza Na semana passada eu fui com meu marido no médico de reprodução assistida Fazer uma consulta pra saber, pra explicar tudo o que aconteceu O que vem acontecendo E a gente perguntou quanto que ficaria pra fazer essa reprodução assistida Gente, custa 8 mil dólares Se eu quiser fazer reprodução assistida aqui nos Estados Unidos com esse médico aqui onde eu moro Tá? Aqui onde eu moro é até mais barato Porque o custo de vida é mais barato E enfim, tudo mais barato Então nem é assim um absurdo Só que não temos 8 mil dólares, né minha gente? Temos um pouco, mas não temos 8 mil dólares é impossível assim pra gente nesse momento O que que eu preciso pedir pra vocês? Gente, eu tenho um canal aqui no Youtube Eu produzo conteúdo pra vocês Eu faço vídeos praticamente duas vezes por semana Tem vídeo novo no canal Aos domingos a gente sempre tem um bate-papo Eu sempre procuro estar atualizada com o blog, inclusive E com o Youtube Eu precisava muito da ajuda de vocês nessa hora Se vocês puderem, por favor Fazer com que divulgarem o meu canal Pros seus amigos assistirem Divulgar os vídeos, compartilhar os vídeos Sempre curtirem os vídeos O mais importante é divulgar o canal Pra que outras pessoas possam conhecer o meu canal E assim eu puder trazer mais pessoas pro meu canal E consequentemente eu vou ganhar dinheiro com o Youtube Mais dinheiro com o Youtube Com as visualizações que eu vou ter com os meus vídeos Vai ajudar a pagar a minha reprodução assistida Atualmente eu ganho 50 dólares por mês Mais ou menos Depende do mês com o Youtube Então é inviável eu esperar juntar 8 mil dólares com o Youtube Eu acho que o meu marido trabalha Eu tenho uma outra atividade além do Youtube Então assim, mas a gente não consegue Juntar essa renda tão fácil E eu vi em vocês a solução Me ajudem, por favor A divulgar o meu canal A fazer com que as pessoas se inscrevam aqui Assistam os meus vídeos Porque vocês sabem que Se você tem mais ou menos Acho que umas 50 mil visualizações Nos seus vídeos 40, 50 Você ganha em torno Dependendo de 1.200 dólares por mês No Youtube Por mês Então eu poderia esperar mais ou menos Sei lá, uns 4, 5 meses Ou até menos Uns 4 meses Se eu conseguisse gerar Esse valor com o Youtube Aí eu conseguiria fazer A minha reprodução assistida Mas é isso que eu peço pra vocês hoje Gente, por favor Se vocês puderem me ajudar Vamos fazer essa campanha Se vocês puderem me ajudar A divulgar o meu canal Pros seus amigos É a única coisa que eu posso pedir pra vocês Pra gente conseguir juntar Esses 8 mil dólares Eu venho aqui todos os meses Eu posso falar pra vocês Quanto que deu um mês Esse mês deu tanto Esse mês deu tanto Esse mês deu tanto Até a gente conseguir chegar No valor que eu preciso Pra poder ter o meu bebê aqui Mostrar pra vocês E começar uma nova história Aqui Só felicidade Porque toda vez que eu venho Falar de gravidez Eu tô sempre chorando Eu não tenho uma notícia Tão favorável Pra dar pra vocês Eu sinceramente Queria muito Poder Trazer uma notícia Bem favorável Pra vocês A respeito Da minha gravidez Então eu peço Encarecidamente Se vocês puderem Por favor Divulgar o meu canal E assistir sempre Os meus vídeos Compartilhar os vídeos Com seus amigos Falar Olha Assiste aqui Esse vídeo é legal Eu vou continuar Com o mesmo conteúdo Se vocês quiserem Que eu mostre Alguma coisa diferente Que vocês querem É só me falar Vou continuar fazendo os vlogs Vou fazer tudo igual Gente Mas se a gente conseguir Trazer mais gente Pro canal Pra assistir os vídeos Algumas pessoas Que de repente Você que mora nos Estados Unidos É brasileiro Você que mora Em toda parte do mundo Que você é brasileiro De repente Seria legal Você divulgar Pros brasileiros Que estão aí No seu país Também Pra eles saberem Que tem alguém Que fala português Mas mora Não mora no Brasil Mostrando coisas interessantes Sobre os Estados Unidos Também Então se vocês puderem Fazer isso Eu agradeço de coração E se você tá no Brasil E puder Divulgar o meu trabalho Puder divulgar o meu canal Também pras pessoas Que podem estar interessadas Em saber um pouco Da minha história Até mesmo de gravidez Ou sobre maquiagem Sobre vida americana Por favor Eu conto com a ajuda De vocês Esse vídeo É muito importante Pra mim Isso vai marcar Muito a gente Aqui Nesse dia Eu agradeço de coração Se vocês puderem Fazer isso Muito, muito obrigada A gente se vê Muito em breve No próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau